A próxima banda a se apresentar será a Ipiranga, sobre a regência de Leonardo Takuya Matsuzaki. E então com vocês, Ipiranga com Tech Bad, uma grande salva de palmas! Um, dois! Um, dois! Eu sou melhor que ele no basquete. Eu sou melhor que ele no basquete. Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.